Eu acho engraçado que o recurso do terrorista doido ainda é muito utilizado. E é uma coisa que a gente já sabe que não se sustenta. Cientificamente a gente não tem nenhum tipo de evidência de que saúde mental é uma causa de terrorismo ou que tem uma correlação entre terrorista e questão de saúde mental. É óbvio que conforme a gente lê mais saúde mental enquanto uma coisa que as pessoas precisam tratar e ser diagnosticados e tal, a gente vai chamar os terroristas que têm essas questões também. Mas o terrorismo enquanto movimento político, enquanto uma... Quem não estiver por dentro da definição de terrorismo tem um tiragosto conceitual lá no nosso podcast do Espetinho que a gente comenta por alto as coisas básicas de se definir um ataque como terrorista ou não. Ainda é muito debatido, mas o que a gente sabe é que o terrorismo é uma forma de comunicar uma agenda política por meio da violência. Então, se tem que ser uma coisa que está comunicando uma agenda política, então, bicho, não é uma coisa de loucura, sabe? É uma coisa de... é racional. Você está se comprometendo com aquela violência para você gerar uma mudança no comportamento de outra pessoa, para você defender o seu interesse frente a uma disputa de interesse que tem ali. Então, não é muito sobre loucura, né? Mas sempre vem essa. Ah, foi só um doido. Bicho, não foi só um doido, cara. Não é um atesolado, tá vendo? Acontece um em Atlanta, acontece um uma semana depois no Colorado. E aí, todos os casos são casos isolados. A gente não consegue enxergar isso enquanto um fenômeno. Então, a gente está vendo vários casos similares que estão acontecendo e a gente não vai procurar uma causa para esse tipo de fenômeno. Quer dizer, parece um esforço em não ter que responder a esse tipo de risco, né? Não sei, eu acho muito curioso essa... Exatamente. E ainda, Husky, pegando esse seu gancho, é também uma maneira de isolar o caso, né? Que é o que você está pontuando. Que, embora não seja... Enfim, não é estadunidense, é... Mas não é uma pessoa que está gozando das suas faculdades, sabe? Enfim, não é uma pessoa que está bem, que está tratada. É uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade. Só que aí, vem o que eu falo que é sempre... É um discurso muito fraco você dizer... Ele é um terrorista doido, até porque o termo doido, ele já vem para balançar com a nossa ideia. Porque você não fala, ah, é um terrorista que estava passando por uma situação de depressão, né? Vem aquele pejorativo, né? Uma coisa assim. Então, é um discurso que ele é feito para impactar. Ele é feito para te tirar da ideia de que qualquer pessoa, uma pessoa comum, a pessoa ao seu lado, o seu vizinho, pode ser um terrorista. Então, tem que ser uma pessoa que está passando por alguma situação e que não tem, né? Um tratamento que nunca vão dizer, ah, é uma pessoa que está se cuidando. Não, é uma pessoa que teve uma crise, que teve um surto, que fez alguma coisa. E aí, quando a gente vai falar de saúde mental, né? Eu não tenho informação nem nada para isso, mas os números das pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade porque estão lidando com desafios em relação à saúde mental é muito alto. Então, se for para você dizer que a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade, está passando por questões em relação à saúde mental e por causa disso é justificável que ela seja uma agressora, você está dizendo que, sei lá, 70% da população está em situação de pandemia. Quem não está tendo desafios com saúde mental? Só que falam isso como se fosse uma coisa distante, como se fosse um caso isolado. Se fossem só esses casos que vão para a mídia, que geram toda essa comoção. E não é. Então, é um discurso fraco e bem frágil no sentido de tentar isolar de qualquer jeito o caso para que não pareça próximo, porque também existe um fator, e aí o Husky vai falar muito melhor que eu, que é do medo, né? O tanto que um atentado, o tanto que uma violência gera medo. E se você considera que isso pode acontecer a qualquer momento, que isso está ao seu lado, porque o seu vizinho pode ser um agressor, você vai ficar, né? Isso gera a sensação de insegurança, lembra? Da redoma, da democracia segura, em que todo mundo tem, pode ter a chance de correr atrás do American Way of Life ainda em 2021, mas tudo bem. A gente fica com medo, e esse medo gera problemas, ele gera insegurança, ele gera menos, eu vou usar uma palavra aqui, quem quiser pode me corrigir, mas foi o que me ocorreu, uma docilidade. Quando a gente não tem medo, a gente se sente segura, a gente fica mais dócil, a gente fica mais tranquilo, e se a gente tem esse medo, a gente começa a cobrar, a gente começa, por exemplo, tem a ideia de a gente também vai querer se armar, a gente vai querer dar um jeito de se proteger, vira uma bola de neve, né? Quando a gente se identifica ou identifica próximo a gente, a agressão. Eu acho que tem dois pontos aí, que são muito importantes a gente mencionar agora. Um, é que culturalmente, você tem uma, principalmente Estados Unidos, Europa, você vê muito isso, essa tentativa de você colocar a culpa em outros grupos, em outras nacionalidades, em outros gêneros, de outras formas que você não culpe aquele, como você bem disse, do seu vizinho. Porque a partir do momento em que você não consegue, e isso vai ter uma questão que eu vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui com uma relação com o Brasil, que é muito clara. Quando você não consegue facilmente diferenciar quem é o inimigo, o caos ele impera. Então, é muito difícil, e eu estava comentando isso com o Felipe antes de a gente começar. É muito difícil, você conseguir evitar, você conseguir prever, você conseguir fazer, o que a gente chama de contraterrorismo, e você conseguir na investigação chegar antes do fato começar, é muito difícil quando se trata de casos como esse, de pessoas, uma pessoa fazendo o ato. Não é um, mesmo que um ataque terrorista, como aconteceu com as Torres Gêmeas, ou o que quer que seja, que também foi muito difícil, não se conseguiu prever, não conseguiu se impedir, né? Mas que seria muito mais fácil de impedir do que esse tipo de coisa, porque é muito difícil você fazer essa ligação dos fatos, que podem te mostrar que algo vai acontecer, quando é uma pessoa só. Ela fica muito mais isolada, ela fica muito mais escondida das forças policiais de inteligência, do que quando é um grupo, do que quando tem uma questão muito maior do que é aquela questão para aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, isso eu vejo muito claro, quando você traz aqui para o Brasil, e você vai discutir desde atos que eu chamo de atos terroristas que aconteceram aqui, mas também de atos do dia a dia, como é difícil você prever quando você vai ser assaltado, né? Você pode, se você está acostumado, você olhar e você ver, putz, aquele cara está se aproximando e vai me roubar. Mas é muito difícil, é uma pessoa só. Mas você vê um grupo, você fala, eu vou ser assaltado, aquele grupo vindo na minha direção. É muito mais fácil. Então, você tem diversas coisas que são feitas pelos órgãos de inteligência e vão fazer contra a vigilância, contra a inteligência para tentar chegar nesses atos que estão sendo planejados, mas muitas vezes é muito, quase impossível você chegar nesses ataques mais simples. E o porquê que a gente vê isso explodir nos Estados Unidos? Porque é muito mais fácil. O cara tem acesso a tudo e isso tudo está baseado num ponto que para eles não pode ser alterado, que é a liberdade. A liberdade individual lá é levada num nível que você não pode, sabe, mexer com aquilo. Eu vejo muitos vídeos no YouTube do pessoal indo com a intenção de confrontar a polícia em questões de direitos, né? Então, o cara vai para a rua, filma a atividade policial, filma um prédio para que a segurança daquela empresa chame a polícia e ele possa não mostrar a identidade, entendeu? Possa mostrar que não precisa mostrar a identidade, a não ser que a polícia acuse ele de estar cometendo um crime. Então, eles tentam mostrar isso e por causa dessa liberdade fica muito mais difícil de você conseguir impedir, conseguir chegar nessas ações de uma pessoa só. E você conseguir prever, né? Então, são pequenos detalhes culturais e aí eu volto lá no começo quando o Husker fala que a gente não sabe se a mídia fala e faz esse profiling da pessoa que fez de propósito, com alguma intenção, ou se ela faz isso natural. E eu acho que na grande maioria das vezes é natural, é cultural, está intrínseco neles. E eles acabam fazendo aquilo ali pelo medo do que a Bertila falou, de você não conseguir colocar, ah, mas ele fez isso porque ele é sírio. E às vezes, cara, o cara nasceu na Síria e um mês ele estava nos Estados Unidos. O cara...